A Escola do Legislativo Braço Pedagógico do Parlamento Catarinense está promovendo nesta quinta e sexta-feira o primeiro curso a ser realizado em modalidade híbrida desde o início da pandemia. Os interessados poderão acompanhar de forma presencial ou por videoconferência. O curso é uma parceria com a Câmara de Vereadores de Araranguá e tem como tema o município e a legislação orçamentária. O objetivo é ampliar o conhecimento dos legisladores e de seus assessores sobre o plano plurianual, a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias. Nós temos mais de 60% de novos vereadores, que é a primeira legislatura e nós estamos consultando essas necessidades. A escola tem visitado as câmaras e percebido essas dificuldades. Este agora é um período onde serão aprovadas as leis orçamentárias dos municípios, serão apreciadas. Então, por isso, a importância de um curso disso para orientar o vereador o que quer dizer cada coisa, PPA, LDO e LOA e a forma como ele deve ser apreciado. O curso é gratuito e será ministrado pela advogada Gabriela Pinto Schelp. Serão 15 horas de aulas realizadas na quinta-feira à noite e na sexta-feira pela manhã e à tarde. A transmissão do curso é feita pelo canal da Escola do Legislativo no YouTube e é aberta ao público. Mas, para receber o certificado, o participante deve se inscrever no site da Escola do Legislativo. Nós tivemos autorização para fazê-lo presencial, mas estamos disponibilizando através do YouTube da escola para que qualquer pessoa do Estado possa participar. Então, nós teremos as vagas limitadas no número de 60 por conta do espaço físico. Então, 60 pessoas o farão presencialmente e, através do YouTube, está disponibilizado para qualquer pessoa participar. O importante é que, mesmo sendo de uma forma virtual, tendo 75% de participação, a escola vai fazer a certificação desta pessoa. Para o curso presencial, a Assembleia Legislativa está tomando todas as medidas de prevenção contra o coronavírus, como a disponibilização de álcool em gel, aferição de temperatura, distanciamento entre os participantes e exigência do uso de máscara. Aferição de álcool em gelo.